E aí no pé de coqueira aí, olha os passarinhos que eu gravei na praia lá, aqui perto do Carlão, aí ó, beleza? Se a gente puder ajudar, eles estão incentivando a gente, porque tá precisando de dinheiro, tá bom? Recebimos essa carta agora, a Carl recebeu, ó, então o presidente do Hospital do Amor que tá mandando essa carta, apelando pra que nós possamos ajudar. Você poder inscrever no canal, com mil inscritos, só tá 65, mas mil inscritos nós vamos ajudar bem em Barreto, tá bom? Porque aí vem propaganda.